Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Everaldo Tomaz, vou explicar para vocês tudo sobre a fórmula data. Ao digitar a data atual, nesse campo 24, no caso é hoje, 24 do ciclo de 2020, e apertar o Enter, vai aparecer 24 de maio, ele corta, ele deixa apenas as três primeiras letras do mês. Você vai observar aqui na barra de forma, aqui na parte superior, vai mostrar a forma que você digitou. Então vai ficar 24 de maio. Outra forma de você digitar a data, então vai colocar hoje, igual, hoje, abre parênteses e fecha o parênteses. Também você pode colocar em inglês, você pode colocar em inglês, today, que significa hoje. Ao apertar o Enter, ele vai colocar a data correta. Posso até centralizar aqui, centralizar para ficar mais bonito, mais organizado. Então vai ficar como? 4 do ciclo de 2020, a data hoje. E também temos a fórmula agora, é igual, agora, abre parênteses e fecha parênteses. Você percebe que aqui na barra de fórmula, ao apertar o Enter, no Agora, ele vai fazer o que? Vai mostrar o dia, o mês, o ano e o horário que está sendo gravado a aula. No caso, estou gravando agora 11h24. Então, hoje e o Agora, e a data atual. Essas três formas aqui, você pode colocar quando quiser que apareça o mês e o ano, tá? O dia, mês e o ano, o dia, mês e o ano e o horário, tudo bem? Façam com calma, tá? Façam, refaçam. Pode dar pausa na aula aí para estar fazendo as fórmulas, anotando no caderno, tudo bem? Agora, vou mostrar a tabela completa, tá? Então, aqui nós vamos colocar essa tabela, né? Vamos colocar aqui, vamos abordar o ano, o mês e o dia. Fórmula referenciando uma célula, tá? Então, aqui vamos colocar a Copa do Mundo, tá? Então, a Copa do Mundo no Brasil aconteceu em 2014, tá? Eu coloquei aqui o início da Copa, né? Dia 12 de 6 de 2014. E utilizei as fórmulas para puxar apenas o ano, o mês e o dia. Essas fórmulas aqui vão funcionar perfeitamente. Eu coloquei assim, né, escrita para que você possa ver e assimilar aí, tá? Então, aí você vai criar essa tabela, tá? Você vai... Pode utilizar aquele... A opção de fundo, borda, tá? Igual abordamos nas aulas anteriores, vocês já sabem fazer isso aqui. E eu quero que vocês montem essa tabela e façam as fórmulas aqui. Então, ó, ano ou year, tá? Mês, monte, day, dia. Então, quando você coloca aqui igual ano, então B20. Por que o B20? O B20 é onde está a data, é a referência do 12 de 6 de 2014. Ao colocar o B20, tá? Igual ano, abre parênteses, B20. E apertar o Enter, ele vai trazer o ano, tá? Por que esse formato ano, mês e o dia, que é o formato americano, tá? Mas aqui a gente poderia também inverter para o formato Brasil, tá? Colocando os dias sem problema. E o mês igual mês, abre parênteses, B20. Tá? Aqui eu coloquei uma aspa que é para... Quando você coloca uma aspa antes do igual, o Excel não computa, né? Aí mostra os dados aqui na barra de fórmula, tá vendo? Dá para mostrar aqui que eu coloquei a aspa para que a fórmula possa aparecer na tela melhor para vocês aí, tá bom? Agora eu estou tirando para que mostre o resultado, tá? Então, igual dia, parênteses, B20. Então ele vai puxar aqui, ó, 12. Apenas o dia, apenas o mês e apenas o ano, tá? Atualizando a data dentro do formulário, é outra opção, tá? Ano, mês e dia, tá vendo aqui? Nós podemos colocar igual ano, abre parênteses e coloca data, tá? Só que agora, dentro do parênteses, nós vamos adicionar uma aspa, tá vendo? Aspa dupla. Adicionando a aspa dupla, ele vai fazer a atualização. Então, vou tirar novamente aqui a aspa, tá? Então, igual ano, abre o parênteses, aspa dupla e coloca, no caso, a data. Então, que foi o dia 12 de 6 de 2014, tá bom? Que foi o início da Copa do Mundo. Apertando o Enter, ele vai mostrar aqui, ó. Apenas o ano, dessa forma também atualizado. É um mês, igual mês, você vai fazer o mesmo procedimento aí. Igual mês, abre parênteses, 12 de 6 de 2014. Ele vai mostrar o mês 6 e ano. Igual ano, abre parênteses, aspa dupla, tá? É, 6 do mês 6 do ano de 2014. Fechou? Então, vai mostrar pra vocês. É, dia, mês e ano, tá? Então, dessa forma, quando for necessário, é, você utilizar dia, mês e ano. Agora, hoje ou agora, você pode utilizar essas formas, tá? Então, é importante que você aprenda a utilizar as formas data, tá? De forma correta e pra que você não tenha problemas quando for necessário, tudo bem? Até a próxima, pessoal.